Olá, pessoal! Tudo bem? Muitos concurseiros, muitas concurseiras sempre me perguntam Professor, é correto você chutar em uma prova de concurso? Eu sempre respondo Bem, se você estudou, se você se preparou Se de repente, em uma prova com 40 questões Você ficou em dúvida entre duas, quatro questões Isso é natural, isso é normal Até digo, quando o concurseiro pega o edital, ele estudou tema por tema Chega em um concurso com 60 questões É natural ele ficar na margem de 5%, 10% da prova e ficar em dúvida E olha que essa dúvida, muitas vezes, são dúvidas pontuais Ele conseguiu ficar em dúvida, em três questões Entre duas alternativas Diante disso, o que fazer? E é justamente isso que eu quero trazer agora para vocês Como chutar consciente nas provas de concursos da UPE Esse vídeo não serve para você que não estudou Que vai chegar lá no concurso e chutar de forma aleatória todas as alternativas Claro, a banca já sabe disso Por isso que a UPE, quando organizou a prova da PMPE Imaginemos a banca lá, após o sistema Porque tem todo um sigilo na elaboração da prova Na escolha das questões Mas não tem como a banca colocar uma prova com 60 questões com a mesma alternativa Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E Não, por isso que esse vídeo serve para você analisar como as bancas de concursos Elaboram essas provas e também elas têm ciência dessa distribuição Não digo igualitária Mas uma distribuição equilibrada das respostas corretas Das alternativas Uma vez que, se de repente aparece um concurseiro maluco E chuta todas as questões Letra A, da primeira até a última Uma prova com 60 questões De repente ele passar, não tem como Por isso que a banca faz essa diluição entre as alternativas No caso, a UPE trabalha com 5 alternativas Há bancas que trabalham com questões estilo múltipla escolha Da letra A à letra D Mas a UPE trabalha da letra A à letra E E essa situação que eu vou avaliar com vocês Parte de uma experiência vivenciada com a UPE Pois é, eu também sou concurseiro Eu fiz alguns concursos da UPE E consegui êxito O concurso da Funase Eu fiz esse concurso Numa situação bem peculiar da minha vida Meu filho Gabriel estava chegando Estava na universidade A grana curtíssima Então eu precisava fazer um concurso Estava entrando na Federal em 2004 Eu precisava de um concurso Para me garantir Uma relativa estabilidade naquele momento Para me garantir pelo menos a manutenção Em Recife Então eu fiz o concurso da Funase Fiquei em primeiro lugar E nessa prova Eu encontrei ali duas, três questões Que eu fiquei na dúvida E apliquei essa estratégia Fiz a checagem Na prova Não lembro agora a quantidade de questões Mas ali eu fiz a checagem Aquela alternativa que eu mesmo marquei Foi aquela que eu chutei E o chute técnico Três questões Chutei todas as alternativas A mesma letra E eu lembro que das três acertei duas Ah professor, eu deveria acertar todas Galera, você está na dúvida Em três E de repente consegue duas Naquela reta final da prova Porque você sabe O concurseiro Ele chega naquela prova Primeira vitória Chegar contendo a ansiedade Porque tem muitos concurseiros Que perdem questões Por causa da ansiedade Tem que ter sangue frio Tem que ser cirúrgico Na hora da prova E em seguida Aqueles passam lá no finalzinho De 15 minutinhos 20 minutos Para a folha de resposta Há concurseiros que optam Em responder questão E levar para a folha Eu prefiro responder toda a prova E depois passar para a folha de resposta E não pode desperdiçar Nenhuma questão Ao transferir Aquela alternativa Aquela questão que você respondeu Aquela alternativa que você escolheu Você vai para a folha de resposta Por favor, não deve errar Eu sempre digo que é um erro amador Por isso que você deve treinar bastante antes Com o que? Com muitos simuladinhos Com muitos simuladões Eu lembro que eu peguei o estatuto Da criança e do adolescente Para a prova da FUNASE E diluí De frente para trás Escutava Gravava lá Artigo por artigo Secretaria do Estado A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco Também fiz o concurso em 2008 Consegui a primeira colocação Um concurso com mais de 92 mil inscritos Para a minha região Eu fiquei em primeiro lugar Foram 60 questões Consegui 57 E também me deparei Com 3, 6 questões Que eu fiquei na dúvida E eu utilizei essa estratégia Que eu vou trazer agora nesse vídeo Então vocês estão percebendo Que essa técnica Esse método Que eu chego até a chamar De um chute tático De um chute técnico Não funciona para aquele concurseiro Que não estudou Para aquela prova Não funciona para aquele concurseiro Que vai chegar lá e chutar todas As alternativas Ou todas as questões Não funciona Funciona para você Que estudou Que se dedicou E vai aparecer naturalmente Algumas dúvidas na prova Você pode fazer essa checagem E encontrar a resposta Porque imaginemos Uma prova Como eu fiz A da Secretaria Estadual de Educação Pode procurar aí no Google Isaquiel João da Silva João da Silva Secretaria de Educação de Pernambuco Concurso de 2008 Você vai encontrar lá a minha nota Foi 94 Alguma coisa Então Imaginemos a UPE organizando essa prova E colocando todas as alternativas Letra A Ou todas as letra B Não tem como Vai ter uma distribuição equânime De acordo com as alternativas Ok? Prefeitura de Paulista Prefeitura do Recife Eu cheguei a trabalhar na escola Joaquim Cardoso Também foram experiências E vivenciadas Com as provas da UPE Mas até aqui Professor O senhor não trouxe Para a gente Como funciona esse método Calma Muito importante Deixar claro nesse vídeo Está consciente Do seu nível de conhecimento Ao fazer o concurso A gente consegue A gente deve fazer Essa autoavaliação Essa autoanálise concurseira Como assim professor? Se você vai fazer o concurso Você deve Eu no caso fiz a prova De história Para professor de história Do estado de Pernambuco Então eu estava consciente Que eu não tenho a prova de títulos Porque a prova foi em 2008 Eu me formei em 2007 Então eu tinha que me entregar Naquela prova de conhecimentos Aquela prova objetiva Eu tinha que dar o meu máximo Estratégicamente Eu pensava acertar as 60 Porque quando chegasse a prova de título Eu poderia cair um pouquinho Mas quem sabe Acertando todas Mesmo sem títulos Eu poderia continuar Com o primeiro lugar Então Eu fiz isso Errei 3 questões Uma de português Uma de conhecimentos pedagógicos E uma de história Eram 40 questões de história E errei uma E eu lembro Que eu fiquei ali Em história Com 3 questões Na dúvida A que errei Seguiu essa tática Eu chutei todas Com a mesma Mesma letra A mesma alternativa Eu não consegui Essa que falava Sobre os escravos Que participavam Da guerra do Paraguai Então veja Que quando você faz O concurso Erra aquela questão Que você ficou na dúvida Você lembra até hoje Aquela questão Que você errou Marca muito mais Com aquela questão Em relação Aquela questão Que você acertou As questões Que você conseguiu Êxito Então A gente consegue Ter ciência Quando você responde A questão no concurso Não Essa eu acertei Essa vai aí Para a nossa Conta positiva Essa eu acertei Eu tenho consciência Que eu acertei Evite ao máximo Deixar questões Sem resposta Então Pegou a prova De concurso Ah professor Primeira questão Achei muito difícil Beleza Pula para a segunda Porque aí você pode Perder muito tempo Uma prova Com 60 questões 4 horas de prova Você tem ali A margem de 3 4 minutos Para responder E deixar uma margem Boa para você Ter fôlego lá na frente Para a folha de resposta Então Mas depois você tem que voltar Para essa questão E responder E na prova da UPE 5 alternativas 2 você consegue De imediato Verificar Que aquela questão Está errada Ou aquela alternativa Está falsa Aquela alternativa Está incorreta Claro Deve lembrar que a UPE Gosta muito De trabalhar com exceto Com incorreto Mas é importante lembrar Do padrão das questões Da UPE A UPE trabalha Aquele comando Simples Ou com o texto Como suporte Aí vem um comando Pode pedir A incorreta Exceto Ou pode trabalhar No regime misto Coloca a proposição 1, 2, 3, 4 e 5 E em seguida Pede As proposições Corretas Ou incorretas Você deve estar Ciente disso 10, 5 alternativas 2 são Facilmente descartadas As provas da UPE Eu até digo aos meus alunos Quando aparece Sei lá Uma questão 1, 2, 3, 4 e 5 É uma questão mãe Porque quando você verifica Que aquela proposição Está em 2, 3 alternativas Aquela proposição Poderá ser a correta Não Proposição 1 Aparece na letra A, B, C e D Então essa deve ser Correta E muitas vezes A prova da UPE Permite você Acertando duas proposições Já encontrar a resposta Então depois eu posso Trazer em outro vídeo Esses exemplos Sempre que o enunciado Apresentar a palavra Somente Apenas Sempre Em todos os casos Faça a marcação Para Olha Aqui tem Aqui essa questão Suspeita Eu vou avaliar Com calma E na parte de história A desconfiança Aumenta ainda mais Mas se liga Que a UPE Gosta muito De trabalhar Com O que chamamos De casca de banana Responda Responda a todas as questões Fica atento As afirmações repetidas Nas alternativas Aquilo que eu falei De repente você tem A proposição Em mais de duas Então Você percebe Que essa proposição Tem uma margem Muito boa Para ser correta Isso já ajuda você Até na hora Da identificação Importante pessoal Média de alternativas Nas provas Da UPE Vou trazer aqui As últimas provas De concursos Que a UPE Realizou agora Em 2019 Mas se você Fizer o levantamento Geral Eu fiz o levantamento Curioso Em relação As questões anuladas A UPE Infelizmente Por concurso Tem a média De três a quatro Questões anuladas Três a quatro Questões anuladas A UPE Tem esse histórico Em suas provas Que é um absurdo Uma prova Com quarenta questões A UPE Vai anular Quatro Prejudica Que concurseiro Concurseiro que estudou Porque uma questão anulada O ponto é Redistribuído É ponto para todos É você Que acertaria Aquela questão Porque você está preparado De repente Aquela pessoa Que não estudou Vai receber aquela pontuação Então acho Isso um prejuízo Mas faz parte do jogo Beleza É regra Tá Então aqui eu trouxe Alguns exemplos Para analisarmos Vamos lá Prova da CEP Galera Essa prova Ocorreu no dia Cinco de maio Essa prova Ocorreu no dia Que eu estou fazendo O vídeo Cinco de maio De dois mil e dezenove E nessa prova Com quarenta questões Nível médio Para a casa Do estudante De Pernambuco Abraço aí Aos nossos Universitários Eu também morei Eu também morei Na casa do estudante Durante quatro anos Você sabe que é luta Viu Morar na casa do estudante Galera Então Uma prova Com quarenta questões Se eu pegar Quarenta questões Distribuir Em cinco alternativas Divida aí Quarenta Por cinco Dá o que? Oito Não é isso? Oito Dezesseis Vinte e quatro Vinte e duas Quarenta questões Só que esse é o gabarito Para eliminar Para eliminar Veja Letra A Quarenta questões Eu posso trazer Trazer um vídeo bacana Para analisar Para essa situação Dez por cento Funciona Doze questões São algumas provas Fez ou elaborou Uma prova Com uma prova complicada Quarenta questões É gabaritar Ou ter aquele autoconhecimento Aquela autoavaliação Que conseguiu acertar Aquela quantidade E o que restar Fica mais fácil Para aplicar Essa teoria Vamos lá Agora é para valer Já trouxe Já trouxe aqui Já trouxe aqui Alguns exemplos Chegou a hora De usar A técnica Após responder Todas as questões Façam a triagem Das respostas Então se eu pegar Uma prova Com quarenta questões Já respondi Trinta questões E naquela Minha autoavaliação Eu percebi Que eu acertei Ali Vinte e oito É Ou todas As questões Fica mais fácil Agora De usar Essa teoria Ah professor Mas eu respondi Trinta Fiquei em dúvida Em dez Só que dessas Trinta Vinte e cinco Vinte e seis Eu tenho certeza Que acertei As outras quatro Não O que é que você Deve fazer Usar A triagem Vê A quantidade Maior De alternativa Que você Assinalou E vai justamente Agora usar Essa teoria Vamos lá Então veja Após a checagem Número X De questões Respondidas Na prova De quarenta Que eu usei Como exemplo Você respondeu Trinta Número X De questões Com dúvidas Dez questões Que eu fiquei Com dúvidas Lá na prova E aquele número X De questões Que você Não faz ideia Não tem noção Nenhuma Daquela prova Então o que acontece Você agora Vai utilizar Essa teoria Pegou O número De questões Respondidas O número De questões Com dúvidas O número De questões Que você Não tem Menor Ideia Aí você Vai utilizar Nesse momento A técnica Que eu falei Para vocês Vamos usar Como exemplo Agora A prova Da PMPE Do ano passado 2018 Vamos lá Aqui É uma hipótese Tá Você pegou A prova Da UPE PMPE E fez assim Olha Doze questões Letra A Você gabaritou Letra B 7 Letra C 6 Letra D 11 E a letra E Oito questões Então você respondeu A prova E ficou Esse esquema Vamos lá Doze Com sete Dezenove Você tem Vinte e cinco Trinta E seis Quarenta e quatro Questões Então você conseguiu Na prova De 60 Da PMPE Responder Com consciência 44 Que foi o número De corte A nota de corte Da prova PMPE 2018 Para aqueles Que foram convocados Para a fase Seguinte Beleza Quantas questões Restaram ainda Dezesseis questões Então você conseguiu Responder 44 Restaram Dezesseis questões Sem resposta Definida Vamos lá O gabarito O gabarito Preliminar PMPE 2018 Gabarito Preliminar Viu Concurseiro Letra A Dezoito Alternativas Com letra A Nove Letra B Oito Com letra C Quinze Letra D E letra E Dez Veja que são 60 questões Se eu distribuir Cinco Alternativas Doze 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 Só que No gabarito Preliminar Essa foi a distribuição Salentando que o gabarito Definitivo Ficou assim Olha O gabarito Definitivo Dezessete Letra A Letra B Oito Letra C Oito Letra D Quatorze Letra E Nove Quatro questões Anuladas Você já ganhou Quatro questões Então Qual o prejuízo Para o concurseiro Que estudou Enfrentar um concurso Com questões anuladas Porque vai ganhar ponto A pontuação Vai ser distribuída Para todos Quem acertou Quem não acertou Na verdade Quem acertou Vai ficar agora Em perigo Igualdade Para aquela pessoa Com aquela pessoa Que não acertou A questão Então É complicado Quando você enfrenta Um concurso Uma banca Que anula Muitas questões Porque é prejuízo Para quem estudou Mas vamos lá Com essa teoria Lembra que Eu fiz aquela distribuição Faltavam Dezesseis questões Para eu Gabaritar Imaginemos Você Chuta tudo Letra A Aquelas dezesseis questões Que faltaram Tudo letra A Você ganhava cinco Tudo letra B Ganhava uma A professora Ganhava uma Mas não era aprovado Se você Se você tivesse consciência De pelo menos Aquelas quarenta questões De pelo menos Das quarenta e quatro Que você Assinalou Quarenta Tivesse a consciência Que tenha acertado Quarenta mais quatro Anuladas Quarenta e quatro Uma Que você ganhou Na letra B Porque você deve Chutar todas Na mesma alternativa Com menos É Alternativa Que aparece Ah professor Mas apareceram Muitas alternativas Com a letra A Então não ia na letra A Mas aí Lembra que eu falei Você fez a checagem Analisou Eliminou Três alternativas Ficou lá Em dúvida Em duas Digamos Entre letra A E letra B Aí você Marcou tudo letra B Ah professor Só ganhou uma Mas com quatro Anuladas E quarenta Se você tivesse consciência Quarenta e cinco Estava aprovado Estava entre os Classificados Beleza Ah Letra C Você ganhava duas Letra D Se você chutasse Letra D Ganhava três Letra E Ganhava uma questão Com umas quatro Anuladas Sim Então você tem aqui O que você ganhava Em cada alternativa Mais as questões Anuladas Veja Você não perde Agora Essa teoria pessoal Essa técnica Funciona Para quem estudou bem Para quem fez Uma boa prova Lá Fez essa análise De que Acertou Uma quantidade De questões E como eu falei Quem estudou Quem pegou Edital 60 questões Na prova Da PMPE Fica em dúvida É natural De 5 a 10% 6 questões 3 questões É natural Qualquer concurso Você que estudou bem Você fica com aquela dúvida Com meu pai Eu não vi esse assunto Eu não lembro É normal Agora se você chutar Agora se você chutar Essa quantidade De 16 Já ultrapassa A margem É Digamos Do normal Do padrão Agora Quem fez a prova PMPE 2018 Sabe Que a prova De história Eu falo com toda Propriedade Fugiu do padrão Fugiu do padrão Então Foi natural Você ficar em dúvida Entre 8 e 12 questões Nessa prova Mas se você Tivesse consciência De pelo menos 2 terços da prova 2 terços da prova 40 questões Mas as questões anuladas Você já subiria Para 44 E usando essa técnica Você ganhava Questão No mínimo Uma Mas ganhava Imaginemos Entre aquelas questões Que você iria perder Todas E ganhar Uma Duas Três Até cinco Se você Optasse pela letra A Você ficaria Com a pontuação Muito boa E entre os classificados Então assim Encerramos O vídeo Como estudar Consciente Nas provas De concursos Da UPE Primeiro passo Estudar bastante Porque só funciona Para quem chegou lá Firme Tendo dominado Tendo domínio Do edital Porque essa técnica É utilizada Como eu falei Para 5% 10% Do total de questões E o restante Você ter Consciência Que conseguiu O acerto Que conseguiu A opção Correta Isso parte De muito Treino De muitas Simulações Antes da prova Concurseiro Com disciplina Você chega lá Essa técnica É mais uma alternativa Para você utilizar No dia da prova Na hora da prova Agora Em primeiro lugar Estude 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 Fique bem preparado Porque se perguntasse Ah professor Nos concursos Que o senhor Foi aprovado Seria mais interessante Acertar todas Sem essa técnica Usando essa técnica Eu queria acertar todas Ah eu sei essa Eu estudei isso Beleza Mas nem sempre A banca Ela traz Aquilo que está No edital De forma tão clara Tão evidente Por isso que vem Contestações E a UPE Você sabe Tem um histórico De erros Por isso que a gente Tem que estar Prevenido E utilizar Esses meios Para chegar Na prova Fazer Ter uma boa nota E conseguir A aprovação Porque você sabe Concurseiro disciplinado Será aprovado E você é disciplinado Deixa aquela curtida Aqui Deixa aquele like Que ajuda o crescimento Do canal Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Ative o sininho Para receber notificações E aqui você tem Uma cobertura excelente De todos os concursos Forte abraço Concurseiro Fique com Deus